Fala galera, Marcos nada, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, olha só, hoje eu vim visitar a base aqui, a fundação, galera, do Platina mais rico do Leste Island, bem, o Platina que mais gastou dinheiro nesse jogo. Quem já é mais antigo no canal já sabe, né, bem, é o TW Dead, tropa, é isso mesmo, é o Platina que mais gastou dinheiro aqui no Leste Island, né, tropa? Então eu vim aqui fazer uma visitinha, galera, e falou que tem agora base e boost, tá, tropa? Olha só, notícia boa, galera, notícia quente pra quem gosta de jogar na fundação, pra quem é novo no jogo e ainda não sabe, tá, a fundação é como se fosse um servidor somente seu, tá, Platina? É como um servidor que entra, que você entra, você é o dom desse servidor, tá, você pode fazer o que você quiser nesse servidor aqui, nesse mapa, tá? Tem somente você nesse mapa e aqui você pode juntar a loot. Antigamente tinha como você enviar esse loot, olha só pra você ver a quantidade de loot que ele tem aqui, ó. É, antigamente dava pra você enviar esse loot que você farmava aqui pro servidor oficial, hoje parece que dá pra mandar algumas coisas e depois, conforme vai avançando o servidor, você vai conseguindo mandar mais coisas. Eu não sei ainda como é que funciona, tropa, tem que ver certinho com ele aqui depois a respeito dessa atualização, né, tropa, não sei o que que mudou, mas enfim, agora tem base e boost, tá, galera? A fundação é boa, jogar alfa? Sim, Platina, pra você que é novo no jogo e não sabe ainda, tem aqueles cupons, tá, cupons comercial, não é o... Aquele stick que você recarrega com dinheiro não, tá, Platinovski? Aquele outro, branquinho, tá, aquele um que você usa pra fazer, é, colocar a base no chão, o blueprint no chão ali, tá, Platinovski? E também comprar as coisas dentro do servidor que alguém tá vendendo, tá? Aquele tipo de cupom você consegue aqui na sua fundação de graça, sem você precisar gastar dinheiro no jogo. Como você vai fazer isso? Vendendo as coisas, Platinovski, é isso mesmo, bem. Tá vendo esse loot aqui, ó, se ele quiser vender, galera, ele consegue vender, tá, ele tem a máquina de venda ali, ele consegue vender pra outros jogadores, tropa. Então, agora como tem base boot no servidor, é, no seu mapa aqui na fundação, então fica muito fácil você conseguir loot. A gente vai lá agora pegar algumas bases boot aqui e a gente vai ver o loot que vem nela, tropa. Então a gente, é, é, por exemplo, vem pedra, madeira, essas coisas, Platinovski, você consegue vender aqui na fundação, a troca de dinheiro, o que você quiser, velho, principalmente o cupom comercial, né. Acredite você ou não, Platinovski vende muito fácil, viu, galera, vende realmente muito fácil, tropa, olha, essa base desse platina. Algumas coisas ali não tá aparecendo skin pra mim, galera, porque eu não tenho baixado aqui, mas não tem nada nessa base aqui, nessa fundação dele, enfim. Não tem nada aqui que não tenha skin, galera, nada, nada, nada mesmo. Acho que nem a skin do personagem dele não tá aparecendo pra mim porque eu não baixei o pacote de skin. Falando nisso, eu não sei como é que tá aparecendo algumas delas ali, eu não baixei nenhuma, mas enfim. Aí, galera, aqui apareceu a primeira base boot, lembrando, galera, as bases boot aqui, ela reseta, tá, ela demora um pouco pra resetar, mas elas sempre resetam. Porém, ela não é como se fosse um servidor oficial, Platinovski, essas bases aqui, elas não caem decay, tá. Ela é base boot igual ao servidor oficial, só que ela não entra decay. Mas, ah, você disse que era igual ao servidor oficial, é igual, mas é diferente, Platinovski, é tipo isso, é igual, mas é diferente. A base é igual, é, o mesmo tipo ali, só que ela não entra decay, tá, tropa? Aqui você tem que raidar, então você tem que conseguir bomba, essas coisas ali. Não é difícil, né, Platinovski? É fácil, porém você tem que raidar, tá bom? Não cai decay igual as outras bases aí, normal, do servidor oficial, né. E comenta aí no vídeo também, Platinovski, o que que dá pra mandar aí, Platinovski? Você que gosta de jogar na fundação de guerra aqui, como que funciona essa questão de loot? Depois da atualização, eu nunca mais joguei, né, tropa, na fundação. Não sei mais como é que acontece isso daí. Já arrumaram também a garagem do carro, lá onde arruma o carro. Também não sei, porque o carro era todo bugado, né, tropa? Não tinha como você mexer no carro, esse tipo de coisa assim. Mas, enfim, comenta aí no vídeo pra Platinovski o que que virou, bem. Que tipo de loot que dá pra mandar, e se dá, né, pra mandar loot pro servidor oficial e como que isso funciona. Bom, deixa eu ver eu pegar aqui o primeiro gabinete, leva na primeira... Ah, ixi, tem outra porta aqui, meu Deus. Vou colocar uma bomba, depois que eu termino de quebrar na bala mesmo. Beleza. Ixi, cortei a parte do que aparece a bomba explodindo aqui, tropa. Boa, o gabinete é isso aqui, ó. Só que eu não peguei madeira pra fabricar gabinete, né. Oxi! Ué, tropa, caiu tudo. Ué, não precisa de gabinete não, é? Ué, galera, é mais uma coisa que eu não sabia aqui, ó. Descobri agora também. Cadê o helicóptero? Platino, cadê o helicóptero? Ah, tá ali. Tá aqui. Boa. Ficou o barulho meio bugado. Achei que o helicóptero tava no ar ali, bugado, né, tropa? É last day bug, né, Platinovski? Não dá pra duvidar de nada. Bom, vambora. Pegar outra base boot aqui, galera. Aparentemente é só você ficar rodeando o mapa, tá? Em volta do mapa inteiro aqui vai ter base boot. O problema é quem não tem helicóptero, né, tropa? Mas pra quem não tem helicóptero, galera, pra quem é novo no jogo, não sabe jogar ainda, quer jogar na fundação também, é só você pedir pra alguém, galera. Vai lá no grupo do Facebook, pergunta lá, alguém tem helicóptero? Pode fazer pra mim na fundação? O cara entra lá rapidamente e faz helicóptero pra você. Ah, bamba! Aí você pega loot aí, ó. Você sai andando de helicóptero pela sua fundação. Sai pegando loot, essas base boot agora que tem mesmo, ó. Sai pegando tudo, faz tanque, faz helicóptero. E outra, que é um lugar bom pra você treinar também, viu, Platinho? Pra você que é novo no jogo. Lugarzinho muito bom também pra você treinar, fazer tanque, fazer o Avenger, fazer o Mutante EG, enfim. Fazer tudo que faz no servidor oficial. Ah, bamba! É, galera, é isso mesmo, ó. A base boot, você não precisa colocar a DK aí, não. Ela cai direto. Não é igual no servidor oficial lá, que você tem que colocar gabinete, sai o IPAN, igual como se fosse uma base de player normal, né? Bom, tropa, uma notícia boa pra vocês também, né, galera? Como eu falei pra vocês, né, a respeito aí das lives, né, tropa? Já comprei a... Tinha comprado a câmera, já o microfone, os dois microfones, na verdade, né, a câmera. E já tá a caminho, tá, tropa? Já tá na viagem aí, bem. Tá na estrada, Platinho. Infelizmente, eu moro no interior, né, tropa? Mas aí demora um pouquinho mais pra chegar. O importante é que um dia chega, não é mesmo, Platinho? Ó, galera, olha só pra vocês verem. Faz muito tempo que eu não entro em fundação, tropa. Nem lembrava mais dessas cachoeiras aqui, ó. Isso aqui, galera, é uma coisa que eu acho que deveria ter, tropa, num servidor oficial. Qualquer mapa, todos os mapas deveriam ter isso daqui, ó. É uma coisa muito bonita, tropa. E ter um lugar aqui, poderia ter como você fazer base também, né, tropa? Num servidor oficial. Ou ter algum local que vende alguma coisa, uma sala de cartão. Enfim, galera, fazer alguma coisa perto de uma cachoeira, assim, ó. É algo muito bonito, galera. Deixa o mapa realmente muito bonito. Ó, outra base boot. Oxe! Lash Debugues of Hackers. Abum! Platinho! E eu não sei o que aconteceu aqui não, galera. Eu caí, depois voltei pro ele, depois caí de novo e continuei caído. Não dá pra entender, né? Lash sendo Lash, né, tropa? Lash Debugues sempre. Falar em bug, eu tenho que ver aquelas bases de bug lá, tropa. Eu tenho que ver se tá funcionando ainda, né? Provavelmente deve ter corrigido tudo já aqueles bug. Agora nós já sabemos, né, tropa? Abum! Agora nós já sabemos, né, galera? Quando tiver algum bug, alguma coisa, é só fazer um vídeo e postar no canal e rapidamente eles arrumam o bug, né? Abum! Platinho! Cuidado que explode, viu? É, galera, até agora nós só pegamos base boot que tem loot do gabinete só, né? Mas tem base boot que tem loot dentro de baú também, tá, galera? Baú grande. Se você vai pegar uma base boot, você viu baú grande dentro dela, pode ter certeza que tem loot. E loot bom, viu, Platinho? Dificilmente você vai achar uma base boot com loot ruim. Boca, eu tudo e tenho aqui, tem que tomar cuidado, viu, galera? Ó. Tinha uma madeira no chão, mas de onde caiu isso daí? Sei lá, hein, tropa? Não tinha nenhum baú grande aqui dentro. Platinho já tá com a mochila cheia ali também, o TW Dead. Deixa eu pegar mais duas ali. Acho que ele fez umas meio-dia e já resetou de novo. Já estamos voltando pra base já também, tropa. Por isso que eu vou falar pra você, galera. Dá pra você achar... Conseguimos achar uma outra aqui também, galera. Essa aqui, ela tem a parte de ferro, ó. Ela vai ter que usar a dinamite dela. Geralmente essas bases que tem ferro junto, ela tem loot bom, né, tropa? Baú grande. Essa aqui não sei não, viu, tropa? Não tá parecendo que tem loot aqui dentro, não. Vai ter só loot do gabinete mesmo. Beleza, explodiu-se. Ixi, tem mais porta ainda, não é possível? Se eu tivesse enraído o teto de cima... Ou direto a parede aqui do lado, né, tropa? Beleza? Ixi, meu Deus do céu, lascou-se. É porta que não acaba mais, tropa. Abando! Cadê? Vou ter um raio da essa porta de madeira aqui, quer dizer, de pedra. Se a gente tiver outra porta ali. E agora? Será que o Gabriel está aqui? Ou não sei, eu acho que vai quebrar o roof junto, né? Quatro bombas. Pois, abando! Caramba, não quebrou o roof, tropa. Olha isso. Bom, acabou a dinamite aqui, galera. A gente tem que raidar na bazooka ou não mesmo? Quebrou-se. Foi. Ih, ó aqui, galera, ó. Ah, bug da ban. Essas bases com bug da ban. Aí, ó. O próprio jogo ensina a fazer bug, ó. É aqui a fábrica de bug da ban. Ali é o bug do gabinete de grif. Além de estar debaixo de um roof bugado, ainda está bugado na parede, né? Para você acessar o gabinete do lado de fora. Bom, galera, voltamos aqui na base já. Pegamos mais duas bases de boost aqui, mas é igual a outra. É por isso que eu nem mostrei para vocês. E veio só o luxo do gabinete também, né? Aqui é onde eles chamam a horda de zumbi, tá, tropa? Acho que eu vou postar um vídeo para vocês sobre essa horda de zumbi também. Tem muita gente que é novo no jogo e não sabe, né? Como é que funciona essa fundação aqui. Então eu vou postar um vídeo para vocês também, tá, Platinovus? Voltando para a base do Gog, né? Vou ver certinho essa base dele aqui, ó. É muito bonita, tropa. Muito bonita mesmo. Vou virar o L aqui, tirar uma fotinha de cá para colocar no vídeo, né, bem? Beleza. Nem lembro se eu tirei. Acho que já tirei. Depois eu paro o vídeo também e tiro o print do VRI. Do VRI, do vídeo, bem. Platino, está enrolando a língua. Hoje nem é a aguinha amarela, viu? Hoje ainda é quarta-feira, Platinovus. Que não é dia de tomar a aguinha amarela, bem. É dia de trabalhar, bem. Valeu, galera. Tchau, obrigado, fui!